A pesquisa sobre a satisfação dos passageiros com os aeroportos brasileiros alcançou o maior nível desde que o índice começou a ser medido em 2013. 84% dos entrevistados consideraram os terminais bons ou muito bons. Para a pesquisa foram avaliados 48 itens, como por exemplo a internet sem fio e o conforto das salas de embarque. O serviço mais bem avaliado pelos entrevistados foi o check-in, enquanto o preço da alimentação e a qualidade da internet sem fio foram os itens com nota mais baixa. Quem estava no aeroporto de Brasília nesta terça-feira também opinou sobre os terminais. Esse é o mais lindo aeroporto do Brasil e do mundo. Ele é muito arejado. Wi-Fi grátis para você se comunicar, não permitir algum modo de fila para você perder o horário. Precisa melhorar mais rapidez na chegada das nossas bagagens. Entre os três primeiros colocados no ranking de satisfação dos passageiros, o campeão, o aeroporto de Curitiba, e o terceiro melhor, o aeroporto de Recife, são operados pela Infraero. Já o segundo colocado, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o que mais cresceu na pesquisa, é concedido à iniciativa privada. De acordo com a Secretaria de Aviação da Presidência, o resultado é uma combinação entre o modelo de concessões adotado pelo governo e a qualidade do serviço prestado de forma pública. A Infraero é indiscutivelmente uma grande operadora aeroportuária, tanto é assim que nós estamos criando uma subsidiária da Infraero com a Fraport para operar aeroportos no Brasil e no mundo. Isso significa dizer que a Infraero tem, sim, grande qualificação para operar, mas também significa que os nossos concessionários estão com grande vontade de investir. Investiram muito e o investimento também faz diferença.